Bom dia gente, eu sou Marcos Fucahori, acabei de iniciar o Marcos Vinicius, o Marcos Vinicius procurou o método Fucahori para poder dirigir com mais confiança, e aí Marcos, conta aí para o pessoal aí que está assistindo aí como é que foi tudo, o teu ingresso aqui, como foi que chegou até nós? Cheguei até Marcos através da internet, acho que muitos clientes dele hoje através da internet que ele adquire, porque há 20 anos que eu não dirigia, é a minha primeira aula hoje, também não sei se eu vou dirigir, ele está prometendo que vai, entendeu, mas é a minha primeira aula, mas eu estou muito confiante, saí de casa com um pensamento, pensando que eu não ia nem sentar aqui na cadeia do motorista hoje, só ia ficar só observando, mas não, já estou aqui, já fiz vários treinamentos, E realmente estou, primeira aula estou gostando, já estou dirigindo um pouquinho, mas já estou, há 20 anos, para quem não dirigia há 20 anos, realmente já é satisfatório estar aqui dirigindo Pois é, e como é que foi assim, todo esse processo, o que você esperava do método? Olha, eu esperava, assim, quando a gente não dirige há muito tempo, a gente quer se agarrar em qualquer coisa, a gente, quando eu te vi lá na internet, Teve, tem outras empresas, tudinho, que também oferecem um serviço assim, mas eu acreditei, né, no teu método, no que você falava, nas entrevistas que tem, nos depoimentos, Inclusive, quem tiver, quando for assistir esse depoimento também, acredite, porque realmente, ele não deixa totalmente tranquilo, Marcos deixa aqui totalmente tranquilo, à vontade, fala realmente a nossa linguagem, porque a gente não quer saber se, não, a técnica é essa, não, Mas a gente tem que saber o que é, como é que funciona, de uma maneira clara para a gente, e isso aí eu nunca escuto, não tem autoescola, não tem canto nem ou não, Isso eu acho que é, é mérito dele hoje, dos clientes que tem, e eu estou confiante, espero que você, que tem medo aí também, um dia, perca o medo e tente também, que é satisfatório, né? Então, gente, isso aqui, esse depoimento é para que some, né, aos que nós já temos, e cada vez mais, vocês vão ver depoimento de pessoas que realmente estão procurando, Estão realmente querendo resolver o problema de dirigir, né, porque para muitas pessoas dirigir ainda é uma insegurança muito grande, tá? Então, aqui, mais um depoimento do Marcos, para poder você acreditar e não perder tempo por aí, tá certo? Entra no site, é o www.sosdirigir.com.br, tá? Marca, vem lá, agenda aí uma avaliação, tá? Para poder a gente iniciar o teu processo, e vai ser muito rápido, e você vai estar aqui dando o seu depoimento também. Um grande abraço e até a próxima!